E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão, e galera, estou trazendo esse vídeo aqui na terça-feira, né, que é hoje, porque aí galera, pra mostrar pra vocês a nova versão que foi lançada aqui do Survival Gravity 2. Então agora galera, é a versão 2.3, aqui ó, 2.3.10.0, e galera, se liga que tem coisa aqui hein galera, que eu vou mostrar pra vocês, as novidades, então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho se você não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, e passa no canal do DJ Maia MeCraft e do Nuke Games. O link está na descrição, e também na descrição, na descrição galera, eu vou deixar o link do download do Survival Gravity da versão 2.3, beleza? Se vocês quiserem baixar o Survival Gravity 2.3, é só ir na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, vou entrar aqui no mapa, vou criar aqui um novo mundo, como vocês podem ver galera, olha só, eu vou mostrar aqui todas as novidades, que vem aqui ó, então vocês podem ver aqui ó, tá diferente ó, aqui galera, na parte, no cantinho esquerdo né galera, tá escrito 5 mundos e 222 megabyte, que aqui mostra o tanto de memória que tem né, então, soma com todas as memórias aqui do mundo né galera, então vocês podem ver aqui ó, 5 words, 222 MB, E vamos lá galera, novo mundo, e aqui galera, podem ver ó, tá aqui a aba que eu tinha falado pra vocês no vídeo passado né, Então, com todos os modos de jogo, e aqui está o modo Survival, que é um novo modo, aí galera, beleza? Novo modo de sobrevivência mais fácil né, beleza? Então vamos lá, o modo Survival, vamos ver como que ele é galera, vou mostrar aqui pra vocês, o modo Survival, É ó, esse aqui é o novo modo de jogo, e o jogador recebe um peixe cozido no começo, olha só, Galera, então, esse modo de jogo aqui, ele é muito bom, porque, agora o modo difícil mesmo, é o modo Challenge, O modo Challenge que é o mais difícil, agora esse modo aqui, o Survival, é mais fácil né galera, Então, você vai poder subir e colocar blocos no ar, tá vendo ó, Você vai poder subir e colocar blocos subindo, né, E também o jogador estrear menos, é sucessível ao frio, né, E também galera, animais irão desovar com menos frequência, né, Beleza? E agora galera, eu vou mudar aqui pro criativo, pra mostrar pra vocês, Tudo que veio aqui na nova versão, beleza? As novidades, então vamos lá, Mostrar outras novidades agora, Ah galera, uma coisa que eu preciso de mostrar pra vocês, É que como vocês podem ver, É, essa aba aqui onde mostra os seus mundos, Ela tá pequena, Aqui ó, Acho que foi reduzido o tamanho né galera, Aqui, Tá vendo ó, Aí dá pra ver mais mundos aqui, Isso é bom, Mas vamos lá galera, Então, olha só, Vai tá escrito Survival, Toda vez que você for criar um novo mundo, né, Vai tá escrito Survival, né, Esse aí, Tô aqui pra mandar o Game Mod, Vou entrar aqui pro criativo, Beleza? Vamos lá, A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês galera, É o seguinte, É, É o agachamento, Então, Agora nós temos o, A função Crouching, Você ativa ela, Aí você pode andar, É, Agachado, Olha que legal, Mas galera, Toma muito cuidado com isso, Por quê? Olha o que acontece, Se, Por exemplo, Um animal, Você tá lá no modo, É, No modo sobrevivência e tal, Aí, Um animal vem aqui, Ó, E entra aqui dentro, Né, Esse animal, Ele cabe aqui dentro, O leopardo, Então, Se eu bater nele galera, Ó, Vou colocar aqui, Se eu bater nele, Olha o que acontece, Ó, Olha aqui galera, Vou fazer ele entrar aqui, Aqui ó, Eita, Aqui eu saí fora, Mas galera, Toma cuidado para eu não fazer isso, É, Eu vou fazer de novo aqui, Para mostrar para vocês galera, O que acontece, É que aqui tem um bloco só de espaço, É por isso que eu, É, Tipo, Teleportei, Né, Ou teletransportei, Mas galera, Aqui galera, Tô mais baixo aqui ó, Acabei muito fundo, Então vou mostrar para vocês, O que acontece, Olha só galera, O que acontece, Olha lá, Você morre, Desfocamento, Então, Toma muito cuidado com isso galera, Então, Quando for agachar, Tampa, É, O buraco, Que, Que você, Entrou, Porque, Para nenhum animal, Entrar, E ir lá te tacar, Beleza, Bom galera, É, Vamos lá, As plantas galera, Olha só, Se você olhar na mão, Que eu tô selecionando a planta, Dá pra ver que estão, Em 3D, Então, Isso deixou o jogo, Mais realista, Né, É, Nós temos isso aqui galera, É, É, Não sei como pronuncia isso, Acho que é, Carne, Sei lá galera, Carne, Sei lá, Não sei como pronuncia isso, Mas galera, Olha só, Esse aqui você encontra, No topo das montanhas, Né, O criador do jogo, Ele mostrou que, Você encontra, É, Em cima das montanhas de gelo, Né, Tem muito gelo, Mas olha só galera, Se você quer mais isso aqui, Você pega experiência, Olha só, Bem da hora né galera, Bem da hora, Então pega experiência aqui, Então você consegue, Acho que você consegue, Muita experiência, E dá pra subir de nível, Muito rápido, Vamos ver o que mais aqui galera, Aqui galera, Esse aqui é o novo, Detenador elétrico, Então galera, Vamos caçar uma montanha aqui, O mundo que eu escolhi aqui, Acho que não tem muita montanha não hein galera, Tá só planície aqui, Vamos ver galera, Vamos ver se eu acho uma montanha aqui, É galera, Você tem planície mesmo, Mas eu vou fazer aqui embaixo, A parada, Então eu vou cavar aqui, E olha só galera, Se liga só, Vou ver aqui o, É, Barril de pólvora, Cadê o barril, Cadê o barril, Isso, Vou colocar aqui, Vou pegar aqui, Um esquina aqui ó, Um fósforo, Vamos ver, Vou colocar aqui, Detenador elétrico, Beleza, E agora galera, Se liga no que vai acontecer, Vamos ver, Olha só mano, E se tiver minério aqui, O minério vai ficar, Ele não vai desaparecer, Então vamos pegar aqui, O bloco de carvão, Minério de carvão, Vamos colocar ele aqui, Faz de conta que tem carvão aqui, Beleza, Aí vamos colocar, O detenador elétrico aqui, E olha só galera, Deve ter uma lagada, Olha só galera, Olha o carvão, Ficou, Então agora, Dá para você minerar, Usando explosivo, Aí agora galera, A gente vai mostrar, Vou mostrar esse aqui ó, Vamos vir aqui, Aqui ó, A gente tem um animal novo aqui ó, Duas aves novas, Vamos pegar aqui uma, As outras aves, Beleza, Vamos pegar mais aqui ó, Isso, Aqui galera, Isso aqui é o pombo, Né, O pombo, Não, Perdão galera, Esse aqui é o pardal, 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 O pardal, Pelo que eu vi aqui, Ele não faz barulho não galera, Quem está fazendo barulho, É só o pardal mesmo, Agora galera, Essas aves aqui né, Olha só, Está bem diferente, O modelo, Está vendo ó, Antes era tudo, Quadrado né galera, Agora, Ganhou um modelo mais realista né galera, Está vendo ó, Olha só, Ah o pato, O pato, O pato acho que não alterou não hein galera, Não estou vendo, Olha, O alterou, Peraí galera, Tem que ser aqui ó, Eu vou, Colocar aqui de dia, Beleza, Vamos colocar aqui o pato, Para ver, Ah tá, Alterou sim galera, Era impressão minha, Vamos ver, E o corvo também alterou, Bem legal né galera, E agora, Vamos ver se tem mais alguma novidade aqui galera, É, Acho que é só isso mesmo hein galera, Então, É isso galera, Então, Essa foi a, Análise aqui da nova versão né, Então, Ah, E tem mais uma coisa galera, Esquisei de mostrar, Foi corrigido, O bug da pintura, Então, Agora, Você pode tranquilo, Pintar, A sua casa, Porque, A tinta vai aparecer galera, A tinta vai aparecer, Então, Você pode pintar a sua casa agora, Tranquilo, Que não vai dar aquele bug, Aí galera, Então, É isso galera, Então, Espero que vocês tenham gostado, Se gostar, Deixem o like, E é isso aí galera, Então, Tamo junto, Um grande abraço, E até o próximo vídeo, E fui, E, 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 Obrigado.